A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Boa tarde, atletas! Aplausos Boa tarde, atletas! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Após o palco, o campeonato 115 O campeonato 117 Atenção para os braços da esquerda, né? Direito dos Águas 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 Em quarto lugar, Vinícius Soares. Em terceiro lugar, é o atleta Thiago Pimenta, equipe do Mausolto. Em segundo lugar, é o atleta Giovanni Martins. No campeão da carreira do Lea, onde nós torcemos o passe 2, Masters Oeste 2022, é o atleta Matheus dos Santos, Tintane. Junta, junta mais, junta mais no meio, por favor. Hoje é a cura! Obrigado por ter mais um campeão do Pimenta Souto. Aplausos Maricê! 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 Obrigado.